Olá, tudo bem? Aqui é a professora Fran, professora de linguagem, interpretação, literatura, redação e nós estaremos conversando sobre o movimento do modernismo e como que ele foi marcante aqui no Brasil e tão importante para tudo que vivemos hoje. Então, você não pode perder a aula. Pega a caneta, papel e segue comigo. Olha aí o quadro do raio-x do Enem para você saber em qual parte que estamos. Segura a tela. Então, nós estamos agora finalmente entrando assim de cabeça dentro desse quadro e tem em Modernismo Primeira Geração, que já foi contemplado com 21 questões. É bastante questões, hein? Então, vamos à frente? Olha só, na aula anterior eu falei com vocês sobre a Semana da Arte Moderna e como ela foi importante aqui no Brasil. Você precisa desse conhecimento para darmos continuidade. Por quê? Assim que termina esse mega evento chique, né? Burguês e tudo mais, nós temos um prazo de um mês para a organização da geração futurista. Então, eles sentam, conversam, publicam, traçam seus objetivos e temos agora fundada a geração de 22. Algumas pessoas chamam de geração de 22 porque é de 1922, outros chamam de primeira geração modernista, certo? Então, vamos à frente. Qual é a situação em que isso acontece? Segura essa tela para você entender. O ano é 1922, tivemos nos outros países um movimento das vanguardas europeias que influencia o Brasil e eles sentem-se prontos para organizar uma semana de arte moderna no Brasil, influenciados pelas vanguardas, todo esse processo, mas agora eles querem empregar tudo isso com um olhar nacionalista brasileiro. Esses grupos, essas pessoas, elas vão se dividir, tá? E irão demonstrar esse conhecimento em publicações de revistas que são essas que estão aí do ladinho para vocês. Vamos conhecer um por um a partir de agora. Então, quais foram, então, as principais características dessa geração? Segura essa tela e anota porque é importante. Primeiro, ele é nacionalista e ufanista. O que é ufanismo? Ufanismo é o louvor exagerado a uma nação. Os primeiros traços de ufanismo surgem lá no Brasil, colônia, quando a gente tem a vinda da família real para cá e ele fica bem forte no período do romantismo. Apesar dessa galera agora da geração de 22 querer reinventar a literatura praticamente, eles vão ser nacionalistas e por vezes ufanistas como nós já vimos em outros movimentos. Haverá uma valorização do cotidiano das coisas simples da vida, das raízes brasileiras e tudo mais e com isso eles vão criticar algumas coisas que fazem parte da realidade. Eles vão chamar, por exemplo, funcionarismo público como se fosse uma chatice, bater ponto. Não deveria existir isso. Eles querem liberdade, eles querem brincadeiras, algazazas, mas eles também são bastante críticos. E a partir de agora haverá mais forte do que nunca essa necessidade de romper com as suas raízes e de não apresentar preferencialmente nada que fosse parecido com o antigo. Então, eles querem o novo. Usarão de ironia, sarcasmo e tudo mais e terão, assim, essa ansiedade por transformar, por mudar o mundo. Vamos à frente? Aí, para vocês, algumas, para você ver em versos, como que isso vai acontecer, tá? Tá aí para você um trechinho em que ele diz Ó, poetas de gabinete, que da vida sabeis apenas a lição dos livros. Nesses versos aqui, ele vai contra essa vida programada. O que é a vida de gabinete? É quando você tem que bater o ponto, você tem hora para sair, você tem hora de chegar. Quando você vai estudar, aí tem todo um cronograma, tudo organizadinho. E ele quer a irreverência. Se ele quer a bagunça, a desordem, essa alegria que existe da irreverência, ele vai ser contra as regras. Então, ele vai ao extremo. Ele não tem equilíbrio nessa hora, certo? Vamos adiante? Agora, para vocês, um versinho, um trechinho aí, de Manuel Bandeira mesmo. E como você pode ver aí agora, qual que é o principal símbolo modernista nesses versinhos? É o uso da linguagem, a linguagem simples, espontânea. Tem ali uma crítica social, certo? Forte, inclusive. Mas ele trata isso com um certo cinismo, o que é característica dessa geração de 22. E ele diz o seguinte. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine a Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão? Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Volta aqui. Talvez você tenha visto alguns debates em redes sociais sobre essa teoria do branco salvador, certo? O dia que sempre é o branco que abre portas e que facilita a vida do negro. Aqui eu tenho o Manuel Bandeira tirando um pouquinho de sarro, porque até um controle para a entrada no céu era com São Pedro, que era branco. E Irene preta não entra se não pedir licença. Porém, esse branco dá uma quebrada nisso e diz que ela não precisa pedir licença. É tudo numa linguagem simples, que mostra essa leveza. Mas você pode, inclusive, abrir um debate sobre racismo estrutural, tá? Conversando com esse versinho de Manuel Bandeira. Vamos adiante? Agora, para vocês, o nosso maravilhoso, que você vai conhecer um pouquinho mais dele hoje, Oswaldo de Andrade. E aqui é uma importante característica da semana... Da semana não, da geração de 22, que eu gostaria que você marcasse. Grifa aí. Existe um desprezo pelas normas gramaticais. Então, se ele quer inovar, se ele quer trazer o novo, ele não tem por que fazer isso. Respeitando todas as regras. E regra gramatical, querendo ou não, é regra, certo? Então, vamos romper com todas as regras, inclusive com as gramaticais. Existe uma regra áurea na língua portuguesa, que é o seguinte. Eu jamais inicio uma frase com pronome oblíquo, certo? Então, os pronomes oblíquos, eles são aqueles que são objetos. Eles não são quem diz, ele é quem ouve, ele é o destino. E eu não posso começar frase, essa é a regra da língua portuguesa, com o pronome oblíquo. Nesses versinhos, tá? Guarda aí o versinho de Oswaldo de Andrade. Ele quebra essa regra. Olha como que ele começa. Ele começa da forma chamada correta no idioma. Dê-me um cigarro. Diz a gramática, detalhe, sem acento. Do professor e do aluno. E do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias. Deixe disso, camarada. Me dá um cigarro. Olha só que interessante. Volta aqui. Quando, qual que é a quebra que dá? Ele começa organizando, né, o período, a frase, e ele coloca da forma que nós esperamos como correta, que é o dá-me. O verbo e depois o pronome. E aí ele fala, mas para de frescura, porque todo dia, brancos, pretos, todo mundo, quando chega na vendinha, então ele diz, me dá. Ninguém fica falando dá-me. Então ele está brincando, satirizando as regras que servem apenas para os livros. Vamos adiante. E está aí para vocês. Que lindo. Foco aí nessa fotinha aí, na montagem, com os nossos principais autores que fizeram, autores e artistas, né, que fizeram partes da primeira geração modernista no Brasil. Detalhe. Eles se reuniam, se encontravam, publicavam artigos em conjunto. Então não imagine que é um. Em cada ponto do Brasil, um não. Eles se encontravam e existia uma coerência, um pensamento unificado entre esse grupo. Vamos adiante. Ele será dividido essa fase em publicações, manifestos, certo? Inclusive na aula anterior, que a gente estava respondendo questões para vocês sobre a Semana da Arte Moderna, perguntou sobre a permanência dos manifestos. E eles continuam, sim. Tá bom? Então nós continuaremos com a publicação de manifestos e revistas como uma forma de difundir o pensamento, de apresentar objetivos, certo? Metas. E conseguir mais pessoas pensando de forma semelhante. O que você precisa entender? Essa galera, apesar de burguês, intelectual e tudo mais, eles queriam difundir a literatura. Queriam que mais pessoas acreditassem que são capazes de escrever e publicar. Então eles vão tentar popularizar do jeito deles. Como é que eu vendo uma ideia? Eu vendo uma ideia só se eu publicar a minha ideia. Então eles publicavam os poemas, poesias, músicas e tudo mais. E ao mesmo tempo, eles tinham suas revistas e seus manifestos explicando as teorias e os seus devidos pensamentos. Isso fazia parte de todo o movimento. Vamos adiante. E aí o nosso primeiro grandioso intelectual, aquele que articulou, planejou de forma direta, Mário de Andrade, ele planeja a Semana da Arte Moderna. Alguns, assim, o chamam como o padre, por causa que ele era muito recatado, ele era muito na dele, ele tinha vários conflitos. Depois a gente fala sobre a vida bafônica dele. Mas vamos à frente. Eu tenho um intelectual importantíssimo, respeitado, ponderado, uma pessoa que aparentemente ninguém tirava do sério. Uma gracinha mesmo. E ele vai apresentar uma multiplicidade de obras que irão divulgar o nacionalismo brasileiro, uma linguagem mais tranquila, mais semelhante ao que a gente fala mesmo. E ele vai valorizar o índio e o nativo do país, no caso, do Brasil. Diferente do índio europeu que nós tivemos até o presente momento. Vamos ver algumas das suas obras? Está aí na tela para vocês, congela, o livro Pauliceia Desvairada. Essa coxa de retalho que você pode ver, é como se fosse uma tentativa de costurar, de reconhecer como que o grupo social era multifacetado. Nós tínhamos vários tipos de pessoas que compunham a sociedade dessa época e ele reconhece isso, tá bom? Eu tenho aqui presente a brincadeira com o idioma. Quando ele fala assim, o burguês níquel. Como assim, o burguês níquel? Então, esse burguês interessado apenas em dinheiro. E ele consegue fazer uma mudança legal, que é níquel, moeda, é um substantivo. E nesse poema, ele faz ele parecer um adjetivo. Então, ele está brincando com o nosso idioma, com as regras gramaticais e fazendo críticas também. Vamos à frente? Agora, veja aí um dos seus livros maravilhosos, que é Amar Verbo Intransitivo. E aí, ele já propõe uma incoerência, porque Amar é um verbo transitivo. E quando ele diz aí Verbo Intransitivo, ele já está propondo as incoerências do amor. Eu trouxe, deixei aí para vocês um pouquinho sobre a obra e entenda que a ideia era aproximar o leitor do autor. Então, ele vai, inclusive, escrever algumas linguagens bem, com o uso de linguagens bem populares, bem simples e cometendo, inclusive, alguns desvios gramaticais. A história em si, gira em torno de uma estrutura familiar burguesa, paulistana, o dia a dia deles. Haverá críticas sobre a sua moral, a ética e os preconceitos. Uma passagem de tempo e todos os conflitos que surgem nesse... É um enredo em prosa. Não deixem de pesquisar e de aprender um pouco mais, porque é a nossa primeira publicação em prosa da primeira geração modernista brasileira. Vamos à frente? Eu não posso deixar de falar sobre essa obra maravilhosa. E agora sim, segura aí. Porque Macunaíma é a principal obra crítica de Mário de Andrade da primeira geração modernista brasileira. Por quê? Aqui ele vai propor o nascimento do nativo brasileiro. Vamos lá. Ele não é o primeiro autor brasileiro a escrever uma obra tendo como foco o índio. Até porque nós tivemos José de Alencar com sua tríade, né? Indianista. Iracema, o Birajara, o Guarani. Ali eu tinha um índio como foco. E qual que é a diferença do índio de José de Alencar para o índio de Mário de Andrade? A questão é que, finalmente, Mário de Andrade apresenta o índio nativo brasileiro. Aquele índio lá de trás de José de Alencar, que inclusive foi bastante criticado, e uma das pessoas que criticaram foi Machado de Assis, eles diziam que faltava pouco, o índio de José de Alencar, faltava se sentar à mesa e tomar chá. Ele era um índio burguês, um índio europeu. Agora, não. Quando eu tenho o índio de Mário de Andrade, é um índio totalmente diferente, é um índio feio, preguiçoso, trapaceiro. Detalhe, anota essa dica aí. Ele é um excelente recurso na redação quando você quiser criticar a raiz do brasileiro e essas trapaças que é tão comum encontrar no jeitinho brasileiro. Dá pra você citar Macunaíma e você vai ter um repertório riquíssimo. Marca e estuda um pouco mais sobre isso. Vamos adiante? Não posso deixar de falar sobre... Olha aí esse maravilhoso Oswaldo de Andrade. Detalhe, é essa pintura de Oswaldo de Andrade. Quem fez foi a Anitta Malfatti, certo? Oswaldo de Andrade, ele era bem polêmico, difícil de lidar, um homem de muitos amores e muitas mulheres, casou-se cinco vezes, uma delas foi com Tarsila do Amaral. E ele casou-se em situações polêmicas, inclusive em cemitério e tudo mais. Mas vamos adiante. Essa questão dele casar-se com Tarsila é um ponto que faz com que Mário de Andrade rompa a amizade que tinha, porque Mário de Andrade tinha um amor platônico por Tarsila, certo? Tarsila era linda, finíssima, né? E eles, os dois, dividiam o mesmo amor e quem casa com ela é Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade era bem incoerente, ele era rico, depois ele quebra e fica pobre, certo? Pobre não, né? Fica com menos dinheiro, mas ele tinha um jeito extravagante de pensar, certo? Ele dava-se aos extremos. Mesmo sendo rico, ele foi líder do Partido Comunista no Brasil, o que é bem estranho, ok? Vamos à frente? Um pouquinho mais sobre ele, olha aí algumas características, printa essa tela, anota aí aquela questão da crítica, da acidez, ele sempre falando, tá? A reunião dele com a turminha aí, com as mulheres, com os outros intelectuais. Vamos adiante? E para vocês, aí eu já falei um pouquinho sobre essa questão de refazer a gramática e Oswaldo, ele vai ter o chamado Poema Pílula. São poemas bem curtinhos, com uma linguagem bem simples para alcançar o povão, mas com crítica, com sarcasmo, tá bom? Sempre com essa questão intelectual. Vamos adiante? Agora, aí uma das obras de Oswaldo, e ele demorou bastante, foi um dos livros que ele mais demorou a concluir, é Memórias Sentimentais de João Miramar. São 163 micro capítulos, e uma curiosidade, você pode ler fora de ordem, tá? Então, não precisa ler o capítulo 1, 2, 3, você pode começar em qualquer ordem. Então, é uma leitura bem confusa, e a verdade que ele gostaria naquele momento era de criar um marco. Então, ele estava tentando inovar em todas as coisas. Uma questão interessante é que a vida do próprio Oswaldo se assemelha à vida do personagem principal. Então, ele mistura realidade com ficção, inclusive, alguns dias isso seria como se fosse uma biografia do próprio Oswaldo de Andrade. Vamos à frente? Agora, para vocês, o terceiro e não menos importante, que também cai bastante no Enem e no vestibular, que é o Manuel Bandeira. Ele participa à distância da Semana da Arte Moderna, como eu já disse. Aqui, ele teve vários conflitos durante a sua vida, que fez com que ele crescesse um pouco amargo, triste, mas muito introspectivo. Isso não tira dele também uma facilidade com as rimas. Porém, ele não é aquele cara ortodoxo. Ele prega a liberdade da métrica. Vamos adiante? Está aí para vocês algumas características dele, como o uso de uma linguagem mais simples, coloquial, certo? Além disso, ele tem como os outros autores aversões às regras. E a imagem que eu coloquei aí tem de vermelho um trechinho do seu poema mais famoso, que é o Vuma Embora para Passárgada. Então, quando você escuta esse poema, pesquisa ele, estuda ele, percebe que a simbologia vai muito além do que aqueles simples versos. Eu tenho tanto um desejo de mudança, como uma vontade de acolhimento e de fixar raízes, porque ele vai e ele vai fixar raiz. Mas se ele sai, ele também tem esse desejo de mudança. Há várias interpretações e discussões sobre esse poema. Não deixe de ler na íntegra. Vamos à frente? Aí, para vocês, um pouquinho sobre como é que ele vai se desenvolver, tá bom? Nós vamos continuar. Printa e faz junto a sua anotação sobre a biografia, tá? Do autor. Não deixe de anotar sobre isso. Mais adiante. E aí, para vocês, agora eu vou disponibilizar um resumo para você estudar sozinho, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo. Então, para vocês, as principais revistas que surgiram durante o movimento, a função de cada uma, eu gostaria que você entendesse que os grupos que se filiam a essa revista é porque partilhavam pensamentos semelhantes. Então, nem sempre todos faziam parte da mesma revista, já que cada uma tinha um objetivo diferente. Então, a primeira que é publicada é a revista Klaxon, certo? E ela é quem vai abrir portas para outras. Ela vai tentar inovar desde o gráfico, as questões de publicidade, linguagem, tá bom? Trazendo poemas também. Mais à frente, a próxima revista é a chamada Pau Brasil. Tá aí para vocês, é o Manifesto Pau Brasil. Até a capa, ela foi feita pela Tercila do Amaral, certo? E lançada por Oswaldo de Andrade em 1925. A ideia é o engrandecimento da cultura brasileira, certo? Mas ele quer engrandecer essa cultura brasileira mostrando ela de forma popular e ao alcance de todos. Ela não quer elitizar a cultura, tá bom? Dava para você usar no tema da redação do ano passado. Mas conhecimento nunca é demais. Vamos adiante? A próxima revista, você vai começar agora a perceber que uma revista surge em resposta à outra. Essa galera que vai montar o movimento chamado Verde Amarelo ou Movimento Anta, a ideia é ir contra o manifesto anterior. Por quê? Eles agora, eles vão querer o exagero, o nacionalismo exagerado mesmo. Essa capa realmente é um printzinho da capa que foi publicado. E se você pesquisar, nós temos aí sinais de um extremismo aqui em terras brasileiras. Então, quando eu vejo hoje um extremismo levantando-se, isso não é de forma nenhuma, como se fosse só da nossa época. Isso é um reflexo de uma cultura que volta e meia aparece em nosso país. E essa publicação, ela foi, inclusive, não bem vista por alguns intelectuais, certo? Ela fica aí com essa ideia de desejar um nacionalismo ultra-extremo até próximo aí de raízes extremistas. Vamos adiante? E, por fim, o Manifesto Regionalista, que é de 1926. A ideia é responder a revista anterior e tratar agora com um certo equilíbrio, divulgar as regiões brasileiras, ok? A beleza que existe em cada grupo e tudo mais. E, por fim, a revista Antropofagia. E essa revista, ela é inspirada no Baporu, a Baporu. E a ideia agora é valorizar toda a evolução que já existiu, realizar uma crítica às culturas europeias, engrandecer a cultura brasileira, nacionalista, primitiva, que é nossa, certo? E agora a gente vai chegando perto da nossa próxima aula, tá bom? Quando nós vamos para a segunda geração, que é a geração de 1930. Se você prestar atenção, a data de publicação da revista é até 1929. Depois disso, nós já temos a segunda geração. Na próxima aula, nós vamos discutir esse assunto que é tão importante que acabamos de estudar a geração de 22 com questões comentadas de vestibular e Enem. Dá um print na tela, segura aí, aproveita para você anotar esse modelinho aí de mapa mental para ver se você entendeu tudo que eu expliquei hoje. Aí, aproveita, anota tudo. E a partir de agora, você já sabe onde me encontrar. Nós seguimos juntos aí nas redes sociais. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!